Sou puro sangue, do mato eu sou Eu, eu sou roceiro, com muito orgulho no interior Eu sou boiadeira, sou puro sangue, do mato eu sou O amarelo é a soja, o verde é o pasto, o azul é o abenço, o branco das cabeças ligado O mato eu sou Sou um boiadeira